Tô puto com você Tô puto com você Não tem problema não Eu falo aqui em live, eu e toca Vocês vão perder, cara Pode anotar o que eu tô falando Vocês que entraram pra Vortex Vocês vão perder o servidor Vão querer entrar na Infinity porque vocês são assim Vocês querem jogar do lado que tá mais forte Mas na Infinity não vão entrar É sobre o joguinho que eu tô falando, nada contra vocês, tá Tô falando do joguinho Na Infinity vocês não entram, velho Vocês querem jogar do lado mais forte? Não vão jogar Fica aí, aproveita bastante o tempo de vocês aí É provável que vocês vençam os vales amanhã, tudo bem Sem problema, pode vencer Mas aí depois eu vou querer ver Vai ter que ir atrás do Marco Velho lá no 63, tá Porque aquilo vai ter vaga não